Pronto Nossa, bem melhor Jesus, estás comigo Amo esse jogo? Bom, obrigada por um follow Você é bem vinda Ai, que susto É muito bom que tem tipo, o cara apontando a arma pra mina e o somzinho do follow Ai, eu tomo um susto direto É direto, é padrão Tem jumpscare? Deve ter com certeza Parece que você é muito bom Já joga o final Obrigada por uma volta aqui Obrigada por uma volta aqui Não fumem, crianças Proerde Não fumem, crianças Um dia, eu fui para casa Para dizer ademão ao meu pai Tchau Para vestir ele para sua última jornada Pute ele em um suit Para fixar o seu tie Simples Só as coisas que ele fez todos os dias Mas... 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 Olhando o seu trabalho não foi fácil Eu precisava... Um momento... Para me juntar... O gráfico é bonito Não é? Ah... Tá Vou ler Memorial dos Santos Todos os santos finais de cirurgia Outro som Ai que agonia o som As vezes o som vem pra cá Depois vem pra cá Som espacial Ela parece o CJ Abrindo porta Som 8D é isso ai 8D qualidade Nossa mas eu vou tomar cada cagaço Se o capeta vier fazer um chamego no meu pescoço Ai chega a vida Já tô arrepiada Vai amiga Passa pela porta Obrigada Ai Morrice 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 Já achei pô Live sorrindo Jogo inteiro É É Nunca Tchau galerinha que tá saindo Espero ver vocês na próxima Que live a semana inteira Beijo O que que é isso Encontra Tá Comida de gato Que cara ficou bonito É pra te ferrar ainda mais Pra você sentir mais medo ainda Ok Da hora Tá me lembrando Não tell me why Pior que me lembrou um pouco também Por causa do Pierre Bora botar comida do gato Hum Here you go What's your face Glad to see you're still kicking around Mano lá na Wish Tinha um gatinho Que ele era mó Carente Que era muito Hum Que que é essa luz vermelha aqui Morrice Não era aquele que ficava com a Julia Como assim ficar É Deixa eu fechar Pô rapidinho Pô gente Eu já gostei de seu location live Foi no Halloween Se você não assistiu Porque você foi lento Ah Eu sabia que era essa salinha de fotografia Mas por que que tem que ser vermelha Alguém que imagina de fotografia sabe Do por que que tem que ser vermelha Papel fotográfico Vamos aprender a fazer fotografia Primeiro a gente coloca assim Em cima dessa mesa de madeira Aí a gente vai iluminar ela Pra ela ficar iluminada Aí a gente pega ela Ah meu filho Vai tem que ser pouca exposição né Pronto Pronto Mano ela é muito Pronto Nice Agora a gente coloca Foto iluminada Exatamente como eu falei A gente coloca na água Pra dar uma olhadinha Agora a gente vai passar pra outra água Ih O Putin O Putin Agora a gente vai colocar na outra água Difícil Rá rá Rasputin A luz vermelha Ela tem comprimento de mandamento Olha lá o Leo Mandando uns bagulhos inteligentes Ai 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 bota aqui Não a live de Sister Location não tem mais Eu acho que não tem mais Tenta rodar lá pra baixo Pra ver Ai que bonito Deve ter a VOD ainda Eu não sei Ah que tinha Tinha os coisinhos mano Tinha as regras Rebeca Obrigada por falar Seja bem vinda Espero gostar da live Vamos lá Achar o prendedor de cabelo do Jack Não cabelo não de terno Deve tá na cabeceira da cama Daquele safado que não tá em casa Porque tá na cama da Jenny Que bonito Uau Que bonito Quarto Indie né Ó Um monte de bicho morto na parede Que beleza É isso aí Mano Isso é foto ou é bicho morto Eu acho que é bicho morto Porque tem sombrinha ali Alô veganismo Olha lá o tanto de borboleta morto na parede Isso aí não é esquisito Não Olha lá Eu não tenho Galera Eu não tenho Isso aqui ó Ai Orizinha Achei que você tava sem ponto Luiz Ané Não tem reflexo É incrível Tá bom Aí ó Alô teoristas do chat Alô games Hora da teoria Na verdade eu morri Porque eu não tenho reflexo Eu sou um fanato Hum Criança e orfanato Tá aí Tá aí A melhor combinação Pra algo dar errado Criança e... Ó que horror mano Não levem pessoalmente Tô falando em filme de terror Eu esqueço do mensagem Eu esqueço do mensagem toda hora Ai 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 Alô Associação dos veganos Poxa onde é que eu vou pegar Você não tem reflexo porque é vampira Ah tá explicado Agora eu entendi Agora todas as pessoas se encaixaram Por que que não ligam a luz Liga uma luz amiga Eu sei que economizar é bom Mas putz Tá Eu não tô achando esse prendedor Amiga Amiga Deus é mais Amiga Ela travou Travou o game Amiga Sai fora rapaz Ah 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 Não quando eu cheguei Tá travando P.K.io Obrigada por falar Seja bem vindo Espero que acesse Quem já viu esse jogo Não dá spoiler não tá Eu não sei nada dele É isso galera A gente vai ficar aqui o dia todo Porque vocês já sabem Que as minhas capacidades De achar coisas Em lugares É bem limitada Então assim Eu já me perdi Mas Normal assim Gameplay normalmente Tem o que? 6 horas? Vai ter 50 Normal Eu já acostumei Eu nem fico mais triste Antes eu chorava no meu banho O que que é? Não tem nada aqui mano Sabe com que eu tomei susto? Tão vendo ali o banheiro? Ali no banheiro O azulejo tá refletindo Essa luz aqui ó Só que tá refletindo Duas vezes Aí eu achei que eram Dois olhos Ai meu pai Ô gato desgraçado Mano cadê o bagulho? Nem 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 Eu aceito Ah lá Pera 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 não Não fala não Fala não Achei o lugar certo Direito Novo Ó gato aqui Jack Jack Was a humble Religious man He ran a funeral home And I'd help out Mano Não sério sério Aqui vamos uma Uma dúvida Que eu sempre tive na minha vida De todas as profissões Que você pode ter Agente funerário É realmente A que te dá mais alegria Na vida Que você fala Eu amo minha profissão Não sei Acho meio estranho Achamos Ah mentira Que nós achamos Aperte o LB Pra te Oxe Eu sou um mutante Nossa senhora Tá bom Achei fácil Bora embora Aquela era a porta da escada Esse papo É que evolução Vamos de base Lembra um pouquinho Nossa que bonito Olha que lindo Olha que lindo Já jogou Leira Nightmare já Leira Nightmare O gatilho Ah tá Minha condição Então eu sou a médium Ah ele é meu pai Ele é meu pai Eu achei que ele era tipo Meu marido Parece mais antigo O antigo A forma como a câmera se move Prepare Jack para a sua última jornada Última jornada? Credo Parece muito Resident Evil Antigo Vamos achar a chave Isso era passagem de terror? É terror Nossa caralho O Nagasaki já tá Isso é terror Mas eu não estou sentindo medo nenhum Medo cacá Eu rio na cara do medo O medo tem medo de mim Mano ele parece o Serginho Grosman Não eu tô louca Faz Detroit E Resident Evil 3 É Ali tem uma bola Ah não É reflexo Eu achei que tinha uma bolinha É O gráfico me quebra Vamos Já voltei pra casa Jafros Vamos hein Vamos Fabinho Obrigada pelo falar Seja bem vindo Espero gostar da live O jogo tá tão silencioso Para Tá nada Tá nada Tururu Arra Tururu Tururu Arra 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 Não tô enxergando nada Nossa cristo Desça a escada amiga Ah mano Só câmera variando E o que? A funerária é um porão? Resident Evil 8 Não joguei Não lançou ainda Não lançou ainda não Mas eu acho O trailer da hora Não é que vai lançar Para PS5 Ai meu pai Eu não quero ficar vendo O morto não Ele já tá morto Esse é um necrotério Eu acho Ah Cê acha? Pô Achei que eu tava Eu tava aqui na padaria Eu tenho aqui um cacetinho Tá ligado? Um pão doce Não tem um Cara Mebou Normalmente é em porão Verdade Vocês já assistiram Qual o nome daquele Aquele filme lá? A Mina lá morta? É Autópsia É o Hitman Nossa velho O cara tá morto Ó Ó Ó Aposto Eu aposto Que eu vou tocar nele Ele vai fazer Quer ver? Ó Tá vivo Se liga Nós temos que pegar a gravata Ah tá Ele tem que morrer bonito Vamos achar a gravata É o velho do casa Monstro É mesmo Ai E agora? A gravata tá por aqui Ou nem? Vamos ver Ai Jesus A câmera Que susto Nossa Mano Como é que a câmera muda Pra esse lado aqui Não tem como não tomar susto Ai Ai Falou Falou Mano Olha Não tem como não dar susto Isso aqui Se liga What? Tá Vamos tentar achar A gravata do Jack Ai eu vou ter que subir Pra achar a gravata do Jack? Tá né Vamos fazer o exercício Como faz pra mandar É Mensagem Dancinha com mensagem É ótimo É Você bota exclamação R.E.D.E.M Reading Mensagem Escreve sua mensagem do lado Vamos tentar achar a gravata do rapaz Sabe o que você tá aparecendo? Star doll Você tem que ficar Vestindo a galera Evelyn Obrigada por falar Seja bem-vinda Espero gostar da live Deixa eu só ver um negócio aqui Rapidinho Bora lá Como faz Tem que pagar pra aparecer a dancinha É mensagem? Não Você tem pontos Tipo quando você assistir a live Você ganha pontos E com esses pontos Você pode mandar mensagem Se você quiser mandar só a mensagem Sem a dancinha Você pode mandar beat também Meu padrinho trabalhou numa funerária? Credo Acho que eu ficaria muito paranoica Nossa, tipo Qual foi o primeiro contato assim com Tipo Quando uma pessoa da minha família morreu Meus primos Eu era bem pequena E aí meus primos falavam Que ele ia voltar pra puxar o pé da gente Tá ligado? Do meu tio E eu fiquei muito em choque Eu fiquei credo A menina não corre? Não corre, pô Ela tá calma Cadê a gravata desse banana? Ah, eu acho que tá lá em cima, véi Ah, jogo Todo mundo me fez subir tudo isso aqui Descer tudo isso aqui Pra ter que subir de novo, né, véi? Que maldade é? Eu fiquei em choque Eu fiquei Caraca Que horror Não, sem spoiler, pô Que isso, Bad Luke? Sem spoiler Vamos lá Vamos subir Desse lugar, baby Vamos subir Pra achar a gravata Desse velho safado Então diga que há Gravata Gravata Pra eu não ter que voltar todo o caminho De novo Ou de novo Ou de novo Porque eu não aguento mais ficar andando Que nem uma louca Uma louca Uma louca Depois o demônio vai vir puxar meu pé Eu vou ficar Em choque Ah, em choque Ah, em choque Ace de porto e gás Obrigada pelo seu follow Seu follow Seu follow Tá, deve estar aqui dentro, véi Eu tenho fé Vini Obrigada por falar Seu bem-vindo Espero que você esteja live Onde eu tô? É, pô O mistério da gravata Se alguém quiser me spoiler A gravata Também Aí eu aceito Ah, não dá pra voltar Ai, que ódio Não dá pra voltar Se eu mandar dinheiro do Japão O que acontece? Eu acho que eu recebo do Japão Tipo, eu acho que ele converte Por exemplo, eu ganho em dólar Tá ligado? E aí ele só vai Converter pra real Tá na sala? Ali? Ali é onde? Só não tá todo ouro aqui Obrigada pelo follow Seu bem-vindo Espero que você esteja live Ali é onde? Como faz pra pegar estrela rápido? Tem hack? É assistir a live Hack não Ah, tem hack sim Você pode dar sub E você pode mandar beat Quando você dá sub E manda beat Você recebe um bônus De estrela Eu não vi não Tava lá mesmo? É sério? Meu Deus Meu Deus, tá onde? Não tá aqui não Não, mas vocês estão tudo... Não, vocês estão loucos Não é possível Não é possível Não é possível Não tem nada aqui Vocês estão me beitando Eu tenho certeza Alô, tu me beitou Toma vergonha na tua cara Toma vergonha na tua cara Toma vergonha na tua cara Ah, o Sobson parece que acabou de chegar na live Me beitando Ah Já viu, mano Acho que é lá mesmo Aqui não dá pra voltar Difícil, viu? É por isso que eu fico mil anos rodando Não faço, não progreso no jogo Foi por isso que eu te beitei Ah Kevin, obrigado pelo follow Se é bem-vindo Espero que eu goste da live É aquela graça de me beitar, irmão Eu só fico presa no jogo Vocês tem que me ver mais tempo ainda jogando Que beleza, hein Uau Uau Deixa eu ver se é outra sala Alguém me deu conta Isso porque a planta está procurando a garavata do ritmo morto Porque ele tem que morrer bonita Ele tem que morrer bonita Não estava na mesa Não estava, não, velho Pensa de onde O Jupery já está gritando Pensa de onde Eu não aguento mais Pense como uma gravata Se eu fosse uma gravata Eu estaria no escritório dele Eu acho que vai estar lá embaixo Não faz sentido eu ter que voltar pra cá Não faz sentido eu ter que voltar pra cá Desce, amor Caraca, é difícil É difícil Boa noite, Rick Deve estar aqui Eu tenho certeza Que você me carregue Onde estava essa bosta? Olha o de... Não, velho Não, na moral Na moral, velho Na moral, velho Na moral Eu vou me tratar Eu vou me tratar Eu fui até a casa da minha prima Pra procurar Eu não consigo Eu não consigo usar um jogo normal Em um tempo normal É impossível Tá, né? Bora botar Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, do nada Que o menino fica preso no tutorial, cara Jesus Ai, ai, ai Como assim é? Vai, amiga Bota aí Vai, no ritmo, amor Vai Pronto Não foi fácil não, amiga Eu dei um belo de um rolê Exatamente, Sobson Eu sou igual Os criadores dos filmes do Hobbit Que pegaram um livro Desse tamanho E fizeram três filmes Eu sou Isso aí, mano Na gameplay Isso aí Nossa, mas vocês estão ligados Que tipo, nesses mortos Eles colocam um sininho Na perna, né? Porque se levantar Faz barulho Irmão Nossa Minha filha tem Trocentas mesas Tá todo mundo Ficando cego Nesse chat Mano Que incrível Sabe esse negócio De um chat É o espelho do streamer? O Kade Você está descendo Cuidado A Sofia Tá na mesa Tá na mesa Que mesa Sai fora Exu Ai, ai, ai Não parece que comprei os ritos errados Olha que sacanagem Prepare Jack Aqui pra sal Ah, verificando a de cima Vamos, né, velho Vamos Eu estou aqui com um friozinho de morte Vamos, sem medo Ai, tem um bicho ali Tem um bicho ali, ali, ó Ali, ali, o bicho O bicho, ali, o bicho Ali, ó Ali, o bicho Ali, o bicho Ali, 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 ó Ali, ali, ó Subindo o bicho Ali, ó Bicho No final do corredor O bicho, velho Ai, eu não quero ir lá Ai, o bicho veio Ó, o bicho veio Sai fora, irmão Saiu de lá, o bicho Pão de olho fechado Vai, Kade Tinha um bicho ali, velho Nossa, meu Caração Nossa, velho Pra onde eu estou indo, cara? Eu não sei pra onde eu estou Ai Ah, não estou indo pra lugar nenhum No caso Ah, ó Acionei o mutante Aqui, ó Ai, abriu a porta Abriu a porta da sua casa Seu safado Sai fora, irmão Ai, meu Deus Eu vou abrir? Vou abrir, né Que nem uma otária Vai, abre aí, vai Ai, what the hell Mano, em terceira pessoa Dá muito mais medo, cara Ai, irmão Não, mano Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não vou tocar esse jar Não vou, não Eu não vou, não Nossa, dá muito mais medo em terceira pessoa, cara Credo Dá muito mais medo em terceira pessoa, mano Meu Deus Não, eu já joguei a Minizia Isso é danado Vamos lá Como é que eu vou andar de cima? Ai, esse eu vou andar de cima Sai! Mano, ela tá calmíssima Ela tá calmíssima Ela tá muito calma Final Fantasy? Ah, é como ela tá vendo Como médium Tô, caralho Mó susto da desgrama Eu vou ter que mandar o microfone aqui pra não estourar, velho Clipem essas partes, velho Eu quero ver tudo depois Clipem essas partes, velho Caraca Fala falando sozinha Nossa, é fora Você, você está chorando O jogo tá baixo? Oxe Tá baixo? Tá baixo? Deixa eu aumentar Não sabia que tava baixo Melhorou? Ah, valeu, mano É a vez em quando eu fico abaixo assim Você é certeza que você vai ficar bem? Sim, Jack Vai ficar bem Você sabe Eu prometi a mim Eu nunca vou deixar algo acontecer com você Não enquanto eu estou aqui Eu vou ficar bem Eu prometi Mano, eu não sei se esse negócio a gente vê Parece a série do JP Vota Com dois ângulos de câmera Por que ele está de máscara? Ele deve ter lavado um tiro Ela está abraçando o Kim Meu Deus Já viu se está invisível Eu estou assistindo Sai fora, irmão Mas o bicho era ele O bicho era ele Tipo, essa era a jornada dele É, velho É, velho Tipo É pra você ver A gente teve medo dele Ele é só o papai, mano Só porque é escuro E faz Não quer dizer que seja do mal Isso é preconceito nosso Com as almas Tem que ter menos preconceito, Jack É isso Bebe mesmo Vai ajudar muito Vai ficar bem melhor Do nada a gente está Toda tortinha Correndo atrás dos bichos Tortinha O cara Quem é você? Mas eu conheço você Olha Se isso é uma brincadeira Você precisa ouvir Me, Marianne Ok, estou ligando Eu sei o que você é O que é? Quem é isso? Meu nome é Thomas Eu preciso de sua ajuda Seja, se isso é tudo que você tem Não, há mais Eu posso te dar as respostas Você está procurando sua vida Mas eu preciso de me confiar A mina do sonho A mina do sonho O que você disse? O resorte Nevo Me encontre lá Por favor A luz É quase desaparecida Não está escuro Mas está chegando Você é a única Que pode parar Você é a única chance Olá? Olá? Eu vou dar um resumo Para quem não entendeu Para quem chegou agora Eu vou dar um resumo Relaxe Basicamente Tipo Eu sou uma médium E aí A gente sonha todo dia Com uma mina que morreu Num pie Então ela foi ameaçada Para um cara Ela levou um tiro E aí o jogo começa Com a gente Ajudando o nosso pai Que morreu Nosso pai adotivo A fazer uma boa jornada Então é basicamente isso O jogo acabou de começar A gente é médium Tá ligado? Meio que isso Se eu perdi algum Falou Me avisa Para agradecer Acho que tem mais algum Deixa eu ver Ai saiu do jogo Mas deixa quieto Valeu pelas explicações De nada Mas eu estou com medo Para caramba Tipo Eu achei que eu estava Mais preparada Para jogo de terror Eu achei que eu estava mais Ah lá Ficou mal alto o jogo Agora do lado Eu achei que eu estava Mais preparada É isso aí Sofia Como faz para ter Fotinha do lado do Nick Você tem que se tornar sub Ou enviar beat Tá alto né É pô O jogo vai ficar assim Ai acho que agora Está melhor Tinha pouca música Tinha pouca música Mó alta Eu também não entendi nada Do trailer Eu ia baixar Não vou baixar não Senão vai ficar muito ruim O som do jogo Quando eu ficar muito alto Assim eu tento não falar Medo desse trem Ah É É Do nada Pessoas e pombos E pessoas são tipo pombos Vocês tem que entender A semiótica Do bagulho Tá ligado Tem que entender A semiótica Do bagulho Não são só pombos São o retrato Da humanidade E aí agora Tipo um cara ligou Para a gente Dizendo que sabia A resposta Para o nosso Bagulho E aí a gente Está indo atrás Nossa vai ter um frio Agora Tem uma série No Prime Video Tem uma série No Prime Video Que chama The Medion Ó Prime Video gigantesco Assine Amazon Prime Isso que mostrou uma Prime A Amazon tem muita série boa E sabe que a Amazon Tem também um sub de graça No seu canal de preferência Sim, sim Você pode ter um plano E de renda do seu lado Control A gente já jogou Control aqui Mas eu não gostei muito Ah, eu estava com o celular De jogo de história Assim E aí, planta bonita Parece um cookie Com bastante gota Ai, eu te amo Gótico Ele já estou Eu lhe amo Como você está querido Toque, toque Ai, Jesus Que susto Me abriu a porta aqui Eita Chega, te amo Solucei Chega, solucei Ai Ai Eu falei toque, toque E minha mãe abre a porta Do nada Nicolás, obrigado por Falar o seu bem-vindo Espero gostar do live Nossa, que susto What the... Oh, o Homem Thomas? Hum... Vamos lá Vamos lá ver o velho Né? Agora você achou Tentado Hum... Acho que vou assinar Amazon Prime Para dar sub Na nossa Querida planta do mês Opa Você está fazendo um ótimo Um ótimo negócio Acho que você está tomando A melhor decisão da sua vida Se eu fosse vocês Eu faria um Que nem o Nagasaki Seu nariz é muito bonito Obrigada Seja bem-vindo, Nicolás Hum... Vamos pular por aqui Está bem Antes do Down mesmo Acho que é a floresta E a câmera Pior que agora eu estou sem... O que é Niva? Ah, agora a gente pode correr Agora a gente corre E a paranoia é como? Não sei Se é para eu notar você Não Não quer ser de notar a pô Porque eu falo com todo mundo No chat Eu só não fico mandando salve Essas coisas toda hora Porque aí fica muito chato Mas conversar, eu converso Boa noite, Laranchine Beijo É porque o Gótico é elogiador Ele faz elogios Ele faz elogios muito específicos Eu acho dela Esses elogios me dão agonia Também me dão Obrigada, Sofia Também me dão Como faz para conectar com a Amazon? Ah, é bem simples, é real Tipo, clica aqui embaixo No se inscrever Façam como eu Escorreguem o Prime Para Pan Eu escorreguei no Nv dela E amanhã escorregarei Dnv Escorreguem o Prime Sim, sim Ah, a gente consegue ver pegadas Que da hora Acabou a pegada? O que é isso? Tá aqui T mais Q T mais K 1968 Não, não é a visão dela que ela fica estranha Porque a gente tá no modo médio Aí fica meio cinzinha Tem um bagulho aqui Não, tô doida Mas tem um modo médio Ah, tu diz de ficar de cabelo branco Então Hoje tem uma pegada na árvore Oxi Oi, oi Vamos dar um tour Um tour tranquilo? Vamos entrar Vamos ver Au Anda Shirley É difícil, né? Tem que ser um lugar muito específico Ah, é pra cá Que besta Na escada, no caso Ela sobe e mudou de novo Cuidado Aviso Devido aos restos mortais Recém-desenterrados A renovação foi suspensa Da conclusão dos estudos afiológicos Credo Isso é um resort, por exemplo MariaFortnite Obrigada por falar Se bem-vindo Espero gostar do like Não tinha? Ah Nada, não O ruim dessa câmera É porque eu nunca sei Se eu tô indo pro lugar certo Não consigo enxergar Ah, tá Aí, ó Como é que é ver a porta? Eu não vejo Isso é jogando de meio Ai, que susto Mano Mano Ah Eu já não consigo jogar com uma tela Imagine duas Pronto É, agora eu me lasquei total Que da hora Parece Devil May Cry Tá Que bizarro Desenhos estranhos Uma nova pessoa Ah, é a bolinha Credo Sai fora Voltou pro inferno Amigo Eu já tenho Amazon Prime Como loga É só clicar aqui embaixo Em inscrever-se Aí vai ter a opção Escrever-se com Prime Oxi Agora eu sou sem dobro Pois é Uh Que beleza Eu estou gargalhando O lugar Sinto Old And Soaked In misery Figures I guess A thousand years of history Doesn't just happen It's paid for But even In the deepest Darkness Light Can linger Lonely Fragile Waiting for someone To embrace it Que isso Que que é isso Oxi Acho que eu já coletei Não entendi Mas eu coletei Eu acho Eu vou tentar clicar Mais um pouquinho Ah não Eu já carreguei O meu braço ali Pegando fogo Ah eu sou o desenho Tá 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 Será que tem que pegar mais? Deixa eu ver Tá com medo Acho que já deu Acho que era isso Acho que era isso Rafael Mota Obrigada por falar Seja bem-vindo Espero que esteja na live Acho que era só isso Vamos ver Vamos ver se a gente acha Energia Ah Ah Tá 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 Eu tô menos lenta Aperta e segura a RT Pra descarregar o choque O choque Ah Super choque Tá diferente Que isso Que poder mais aleatório Eu vejo um fantasma E solta a energia Aí ó Se ela não vive de verdade Nenhum deles É por isso que não apareceu O bagulho Aquele negócio A sombra do espelho Reflexo Fire hazard Ok Vocês iriam Atrás do cara No meio do mato Eu não sei E aí Chat Direita Esquerda Esquerda Tá mais Certinho Peraí Então se é esquerda Pode ter alguma coisa Na direita Pra ver se tem algum loot Falei Nossa senhora É Tem um bicho morto Bom loot Aí todo mundo Que escolheu Direita Vocês ganharam Um presente Ah é porque Quando você usa O bagulho Que você tem que Interagir no jogo Não some O botão Fica Por isso Fica confundo Isso confunde Um pouco Na real O que você tem que ver E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, essa câmera me deixa muito confusa na hora de andar, velho. O que era Niwa, afinal? Mano, o outro mundo do lado dá menos medo. Dá muito menos susto o outro mundo. Acho que é porque ela ficou saturada. Ai, Jesus, que susto. Vamos, estou indo. Entre no hotel. Que beleza. Alô! Segura a LB. Vamos ver... E se morro, vou perguntar a hora. Ah, é a fendinha amarela. É, pô, a luz é mais clara. Esse é bem mais... esquisito. Sempre o vidro. Ah... Mano, é a segunda vez que ela vai invadir. Uma dica de onde arrumar amigos? Discord. Ah, que beleza. O que é isso? Tá, a gente fez uma maçaneta. Falou de nada, querida. Falou de nada, querida. E aí... Nossa, que silêncio agoniente. Por que aquilo no banco? Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver o que é aquilo no banco. Noite das trevas aqui. Noite do Sushini. Loto Horizons. Ok. Vasco do Horizonte, programa Buran. Nova espaçonave soviética que está prestado a colar. Tá. De quando é isso? 70? O cenário é belo? Ele me rende a Jojo? Ah... Todos nós, em algum momento, nos rendemos. Ah, é para cá mesmo. Por que você está sentando no chão? Que jeito esquisito de marcar a localização do jogo. Ah... Ela não tem medo. Tipo, eu acho que ela não tem medo, porque ela já se acostumou, tá ligado? Com o fato de ver gente morta. Então... Para ela. Só mais um. Será que aqui tem uma maçoneta? Não, não é nem a maçoneta que eu preciso. Tipo, tem uma janela quebrada. Então, dá para pegar alguma coisa para subir. Eu não estou assistindo para ninguém para o Big Brother. Na verdade, eu não estou assistindo o Big Brother, porque eu faço live na hora do Big Brother. Eu só estou acompanhando aí os bagulhos, tipo... Estão falando. E tal. Tipo, eu estou tentando... Pegar o máximo de informação que eu consigo por fora, porque eu gosto assim e tal. Mas assistiu, eu não estou assistindo não. Ali! Que é aquilo? Quarto! Nossa, tem alguém dormindo aqui. Nossa, tem alguém dormindo aqui. Quarto! Quarto! Mano, ela fala com o carro, mano. Esquisita! A gente está jogando... É... Do Medium. Tá? Uma chave de fio. Sai fora, rapaz. Credo. Mano, se é para me irritar, não manda, tá ligado? Tipo... Qual o ponto? Eu vou ficar irritada, isso não é legal. Deixa eu ver onde eu uso a chave de fenda. Só tem tudo esse mundo? Pior que não, tipo... É porque eu estou em um lugar bem isolado. Num lugar abandonado, na real. Vamos ver se a gente consegue abrir alguma coisa. Dá para abrir porta com chave de fenda? Dá para abrir porta com chave de fenda? Dá para abrir porta com chave de fenda? Então, eu vou abrir porta com chave de fenda... Bua! Entram. O que que é Niva, mano? Esse lugar tá podre, é... Se viesse alguém limpar aqui e gravar pro TikTok, ia ficar rico. Hum, esses caracos de vidro, cuidado pra não pegar na pele. Faz um estrago, olha o perigo. O que eu perdi, a gente acabou de entrar no hotel. Sem assistir. Vamos. Procure por Thomas, que boa ideia. Um sapato. A gente pode ver as histórias dos objetos. Daora. Então, é verdade. O que é? O Niva Massacre. Eu preciso de encontrar esse cara de Thomas e sair daqui. Vamos ver. Vamos lá.